Olha, o Atlas da Violência. Vamos falar agora sobre o Atlas da Violência. Sergipe é destaque na pesquisa nacional divulgada hoje. O número de assassinatos aqui no estado cresceu mais de 100% no período de 2005 a 2015. A pesquisa tem como base os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. De acordo com os números, Sergipe está entre os estados que registraram aumento na média de assassinatos. Em Sergipe, entre os anos de 2005 e 2015, o crescimento do número de homicídios foi de 167,6%. O Atlas da Violência revela que dos dez municípios mais violentos do país, oito estão situados na região nordeste. Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, aparece na lista como o terceiro do ranking. No período, foram 96,4 homicídios por 100 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, 48% das vítimas são jovens entre 15 e 29 anos. A taxa de homicídios de negros subiu 18,2%. E a Secretaria de Segurança Pública informou que só vai se pronunciar amanhã sobre os dados que apresentamos agora, os dados de Sergipe apresentados pelo Atlas da Violência. A Secretaria de Segurança Pública informou que só vai ser fechado amanhã. É a Secretaria de Segurança Pública